Ansiedade anda me sufocando Eu não consigo mais respirar Volume no alto e no fone Tocando aquele som da sede pra mim acalmar Tô desfletindo, acabo chorando Mais uma vez venho desabafar Sou no desregulado, psicológico abalado Tô muito fraco pra continuar Todos os dias eu pensei em sumir daqui Esse vazio parece não ter fim Mente cansada, eu tô exausto Não faço mais nada, eu tô acabado Passa a madrugada inteira acordado Pensando em tudo que eu fiz de errado Me machuca demais, já não aguento mais Fica pensando sem ter desistido Me diz como é que faz Eu só quero ter paz Pra toda noite eu consigo dormir Me machuca demais, já não aguento mais Toda essa dor que tá dentro de mim Eu só quero ter paz Me diz como é que faz Pra tudo isso eu paro de sentir Me machuca demais, já não aguento mais Fica pensando sem ter desistido Me diz como é que faz Eu só quero ter paz Pra toda noite eu consigo dormir Me machuca demais, já não aguento mais Toda essa dor que tá dentro de mim Eu só quero ter paz Me diz como é que faz Pra tudo isso eu paro de sentir Tô tentando me encontrar aqui nesse lugar Sou uma pessoa que não consegue se encaixar Jurei muitas vezes calada pra ninguém escutar Quando perguntam se eu tô bem ou não sei o que falar Qual é o meu valor? Nesse mundo aqui Alguém por favor, me responde aí O que é o amor? Juro que eu não sei Só descobri a dor, nas vezes que eu tentei Flores e amores, decepções e dores São tantos problemas que eu não sei lidar Amargos e doces São vários sabores de amor que eu não quero provar Me machuca demais, já não aguento mais Fica pensando sem ter desistido Me diz como é que faz Eu só quero ter paz Pra toda noite eu consigo dormir Me machuca demais, já não aguento mais Estou nessa dor que tá dentro de mim Eu só quero ter paz Me diz como é que faz Pra tudo isso eu paro de sentir Eu só quero ter paz Eu só quero ter paz Eu só quero ter paz